Irmãos, óbvio, eu sou o Jô e no vídeo de hoje a gente vai misturar dois elementos, rapaziada, que vai ser o fogo e o gelo. E eu espero muito que isso funcione. Eu vou montar aqui junto com vocês uma build que eu acho que vai ser muito interessante, tá? Pra começar, rapaziada, a gente precisamos de gelo. E o que foi que eu pensei? Lógico, né? Vamos estar aqui utilizando a Ice, rapaziada. E como vocês podem ver, eu tô com ponto em fruta. Eu vou colocar ponto em fruta porque eu acho que não tem nenhuma espada ou gun que seja de gelo, rapaziada. Então, eu acho que a Ice vai ser a melhor. Para a espada, rapaziada, eu pensei na Rengoku. Foi a espada que, tipo assim, eu pensei, ah, ela realmente, ó, ela joga esse ataque de fogo aqui. E tem esse ataque aqui que não tem muita coisa a ver com fogo não, né? Não, na verdade, esse ataque tem muito a ver com fogo, rapaziada. Calma aí, deixa eu dar uma olhada. Se eu não me engano, é um ataque que, tipo assim, ele dá várias cortadas com fogo, não é isso? É, tipo isso, é um teste com fogo, rapaziada. Então, realmente, isso daqui é com fogo, tá? Agora, pra gun, a gun já é mais complicado, rapaziada. Eu acho que não tem uma, assim, que seja de fogo. Ah, tem sim, rapaziada. A capucha, né? Lógico. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é fogo, né, rapaziada? Lógico, isso aqui não é fogo não, mas aquilo dali é fogo. Então, eu acho que vai funcionar muito bem isso daqui. O estilo de luta, rapaziada, temos... Deixa eu pensar aqui... O Dragon Tailor. É isso, rapaziada. Vamos buscar o Dragon Tailor. Eu vou ter que pegar aqui rapidão e já já eu volto pra Ice, tá, rapaziada? Vamos pegar aqui a portal. Vamos no Hunter de Castle e pegar aqui o Dragon Tailor, tá? Pra quem não sabe, o Dragon Tailor fica ali em cima. Pronto, rapaziada. Vamos pegar aqui o Dragon Tailor. Já chegamos aqui e vamos voltar pra lá. Pronto, voltamos, rapaziada. Deixa eu agora dar uma olhadinha aqui. A gente só tem que pegar a Ice. E vai estar completa a nossa build, rapaziada. De gelo e fogo, tá? A gente não tem outro de gelo? Será? Era bom outro pra combinar, né, rapaziada? Deixa eu ver aqui se não acha alguma gun que tem gelo. Eu acho, rapaziada, que tem uma gun sim que tem gelo. Eu acho que a Soul Kane é de gelo. Vamos dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada aqui, rapaziada. Mas eu acho que o poderzinho dela é de gelo, ó. Vocês veem aqui, ó. Ele congela realmente, rapaziada. Mas esse aqui, ó, não tem nada a ver com gelo, né? É, não tem nada a ver com gelo, mas pelo menos o Z dela tem alguma coisa a ver com gelo, rapaziada. Agora sim nós temos a Ice como elemental gelo, né? Temos também a Soul Gita. A Soul Gita não. A Soul Kane, né? Como elemental gelo também. Temos aqui a Dragon como elemental fogo. E temos também a Kabusha como elemental fogo por causa do Z dela, como vocês podem ver aqui, ó. Ela é de fogo, rapaziada. Agora vamos lá ver se essa build vai funcionar, rapaziada. Eu nunca testei. Eu espero realmente que funcione, rapaziada. Não tem nada a ver com a build, né? Porque se vocês param pra pensar, o fogo derrete o gelo, né, rapaziada? Então não tem muita coisa a ver. Mas no Block Street a gente pode estar fazendo isso e ver se realmente funciona. E depois a gente procura os baltezinhos, né? Pra poder ver quanto de balte a gente vai conseguir pegar com essa build. Eu já pensei em um combo aqui e eu acho que vai funcionar bem legal, rapaziada. Vai ser isso. Depois eu vou ligar a minha raça. Depois isso daqui. Vamos dar uns cliquezinhos. Depois esse daqui. Dá mais uns cliquezinhos. E por último esse daqui, rapaziada. Aí a gente, sei lá, pode dar um clique. Sei lá, talvez jogar com isso daqui, rapaziada. Chegar mais perto e jogar o X também. Eu acho que ficou um combo interessante, rapaziada. E os golpes da República, rapaziada, por favor, cara, se inscreve aí, deixa o like, compartilha comigo. E bora pra ser a República ver se realmente, rapaziada, gelo e fogo combina. Aí, rapaziada, eu acho que eu encontrei um PVP aqui e o cara tá jogando de ice igual a mim. Mas o meu combo é muito melhor, né, rapaziada? Que é tipo água e fogo. Na verdade, gelo e fogo, né? Eu não sei se na verdade água e gelo são os mesmos elementos, rapaziada. Eu não sei. Mas eu acho que é e não é, se pá. Porque o gelo é basicamente a água no estado sólido, né? Então, talvez seja. Não sei. Não vou quebrar minha cabeça com isso, rapaziada. Senão a gente vai ficar careca de tanto pensar. Mas, de qualquer forma, agora sim, rapaziada. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Se eu consigo congelar ele aqui. Talvez, né? Eu acho que a gente não vai conseguir, rapaziada. Eu só tenho que pegar ele. O problema é que ele é fish. Então, vou pegar ele. Provavelmente, ele vai conseguir escapar, rapaziada, do meu combo. Pega ele aqui. Por que esse cara não tá sendo pego, rapaziada? Ele aqui, cara. Ele tava aqui e não tava indo, rapaziada. Ah, vai. Faz isso aí, então. Vou ativar um negócio aqui, ó. Porque nós conseguimos escapar, rapaziada. Pronto. Ok. Conseguimos escapar com um bilisquinho de vida. Vocês viram? Agora eu que escapei. Eu andando por cima do negócio dele e consegui escapar. Ah, não. O cara vai correr, rapaziada. Ah, não. Ah, não, rapaziada. Você não vai correr de mim, não, né? No PVP, cara. Ah, não, rapaziada. Vamos tentar levar ele aqui de F. Ah, não. Calma aí. Vamos ativar também aqui, rapaziada. Minha raça. Calma. Porque senão ele pode me pegar também de novo, rapaziada. É, suspeitei que ele ia fazer isso. Agora sim, eu fui de F. Não, ele lagou também. Boa. Isso foi muito bom, rapaziada. Que? Calma, rapaziada. O problema é que ele é fish, cara. Meu Deus. Fish é complicado, rapaziada. Jogar contra. Provavelmente, ó. A massa dele já voltou. Ai, meu Deus do céu. A massa dele já voltou, rapaziada. Ah, mas se bem que agora a gente tá praticamente com dano em tudo, né? Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui contra ele. Boa. Tá, ok. Tem um danozinho nele. Vamos jogar ele pra longe. Boa, rapaziada. GG. Até que enfim nós conseguimos levar ele. Mas quase nós foi de F, cara. Meu Deus. Ai, rapaziada. Chamei dois caras pra IPVP. Vamos ver se realmente eu vou conseguir levar os dois, rapaziada. Se essa build for realmente boa. Com esse elemental, né? No caso, que no caso da... Ah, que é isso, cara. Aquele cara que clica ali tá estranho, rapaziada. Vamos tentar levar ele logo primeiro. Será que eu consigo? Se o outro cara não atrapalhar, a gente leva. GG. Pronto, rapaziada. Levamos um. Agora vai ficar só faltando esse Leo Leo spam. E aí sim, realmente a build, rapaziada, vai ser muito boa. De elemento... Onde o cara já correu, rapaziada? Coloquei o Leo pra correr, rapaziada. Não é possível. Tá, ok. Vou só tomar esses ataques aqui, se eu consigo. Tá, ok. Não consegui pegar ninguém, rapaziada. E eu ainda tô lagado, cara. Meu Deus, cara. Eu odeio jogar assim, rapaziada. Pegamos. GG, rapaziada. Realmente, a build, ela é muito boa. Apesar de eu tá um pouco lagado, a gente tá conseguindo levar os caras de F, rapaziada. Boa. E realmente, os elementos combinam muito bem. No caso, o gelo e o fogo. É, rapaziada. Eu encontro um PVP aqui. Vamos PVP contra esse cara aqui. Ele tá jogando de GraftKey. Vamos ver se a gente consegue ganhar pra ele. Vou ativar minha racinha aqui. Vou pegar ele, rapaziada. Boa. Nossa. Outro cara quase pra pôr mim aqui. O que é isso, cara? Boa, rapaziada. Já vamos pegar aqui, ó. Eita. Calma. GG, rapaziada. Nossa, eu consegui pegar ele. Não, rapaziada. Tá, ok, ok. Deu bastante dano nele. Ó o outro vindo lá, rapaziada. Calma, eu não posso vacilar aqui agora. Porque senão os caras conseguem me levar de F, rapaziada. Ainda mais porque eles estão com a build bem apelaçãozinha, né? Eu acho que eu vou atrás do outro primeiro. Só que o problema é que aquele outro ali vai vir pra cima, rapaziada. Espero que não venha. Ah, sabia que ele ia vir, rapaziada. Mesmo assim eu fiquei... Ih, cara, não. Mas ok. Ele só pegou minha... Minha kill, rapaziada. Aqui eu já fui de F. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Quebrou meu haki. Não. Pronto, rapaziada. Ok. Consegui escapar. Até que foi de boa. Escapar dele. Agora tá vindo os dois acima de mim. Que é isso? Se vier os dois, ativa a raça, rapaziada. Quero nem saber, rapaz. Pronto, rapaziada. Pegamos. GG. Boa. Pegamos aqui, rapaziada. Já levamos um de F. Agora só vai ficar faltando esse daqui. Venha, rapaz. Foi quase, rapaziada. Deve ser muito linda essa jogada minha, tá? Mas, infelizmente, eu não consegui acertar o cara. Eita. Nossa senhora. Tô jogando bem demais, rapaziada. Que isso? Cês viram como eu acertei o cara? Boa. Ah, rapaziada. Tem um cara que quer me levar de F. Ah, eu fui de F. GG. Pegamos. Tá, rapaziada. Não tinha o que fazer. Ué. O cara foi de F? Como assim, rapaziada? 14K de Thanos. Será que ele tava sem o haki? Por que ele me atacou, então? Ué. Calma. Tem outro aqui também. Olha o cara aqui, ó. Vem cá. Vem cá. Não vai escapar não, rapaziada. Boa. Não. Calma. Tem que improvisar aqui, rapaziada. Tá, eu vou tentar entrar aqui. O que? O que aconteceu, rapaziada? Mas eu acho que eu estunei ele, rapaziada. Eu acho que eu joguei o ataquezinho lá. Espero que ele tenha sido estunado. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar ele, rapaziada. Cadê o cara? Deve ter vindo pra cá, né? Não, rapaziada. Não. Pá. Ok. Eu acho que eu dei dano. Não sei pra onde ele foi, rapaziada. Ah, mano. Nossa. Eu odeio esses caras, rapaziada. Ficam usando o portal pra fugir. Ele deve estar aqui, né? Felizmente. Eu vou jogar aqui daqui e ver se ele cai. E se ele vier, ele vai cair, né, rapaziada? Nossa. O cara só ataca e corre, rapaziada. Meu Deus do céu. Tá. Boa. Pegamos. Vamos dar o dano nele. Vamos vir pra cá e jogar isso aqui. Ué. Ele não foi pra esse. Ele foi pro outro portal, rapaziada. Eu nem vi. Ué. Não é possível, rapaziada. Esse cara deve ter parado em Narnia agora. Ele não tá mais aqui, cara. Cadê o cara? Será que é aquele dadinho? Não. Não é, né? Não é possível. Ele deve estar pra cá, rapaziada. Não. O cara realmente foi embora. Na verdade, deve ser aquele dali, ó. Vamos ver, rapaziada. Esse é ele mesmo. É ele. É ele. É ele. Tá chamando amigo? O que é isso? Nossa senhora, rapaziada. Ele chamou o amiguinho dele. Ih, o amiguinho dele fez. Foi matar ele. Oi, rapaziada. O cara levou o próprio amigo. Deixa eu jogar com esse daqui. Ver se eu consigo acertar alguma coisa. Tá. Não consegui acertar. Build interessante essa dele. Eu nunca vi alguém jogando assim, rapaziada. Tá. Aqui eu vou só tentar desviar dele. Não tem muito o que eu fazer. Só se eu tentar acertar essa Soul King aqui, rapaziada. Mas eu acho muito difícil eu acertar ela. A não ser que eu faça isso. Talvez. Não. Não consegui. Ou isso daqui. Tá. Aqui eu vou só correr. Não tem muito o que eu fazer, rapaziada. Será que ele vai cair? Não. Jogou a bola dele de novo, cara. Meu Deus. Vou acertar isso daqui de novo nele. A minha vida já tá quase que full, rapaziada. Então tá bem de boa jogar contra ele aqui agora. Eu só basicamente tenho que esperar o meu V voltar aqui da Ice e fazer o combozinho com os ataquezinhos de fogo, né, rapaziada. Eu acho que eu vou deixar ele me pegar, rapaziada. E aí eu uso o meu V. Vamos ver se isso funciona. Ó. Tipo agora, ó. Ele vai achar que vai pegar? Será? Vamos ver o que ele vai fazer, rapaziada. Vou jogar com esse aqui. Vou escrever o rack dele. Provavelmente ele tava... Ah, mano. Na hora que eu joguei, rapaziada. Na hora que eu joguei o ataque, o cara corre. Se eu tivesse alguma coisa pra jogar nele... Ai, ai. Ele é de F, tá, rapaziada? Infelizmente eu não tinha nada pra jogar nele. Eu nem consigo pegar também com o V porque ele tá ficando lá. Agora ele tá vindo pra cima, né? Mas, pô. Nossa, eu fiquei andado pra jogar, tá, rapaziada? Infelizmente eu não joguei. Tá, boa. Tá. Nossa, eu consegui pegar, rapaziada. Dei bastante dano nele, hein? Mas ele também me deu bastante dano. Mas ok. Eu acho que valeu a pena, pelo menos. Tá, ok. Ele jogou a bola nele mesmo. Então não tem muito o que fazer, rapaziada. Nossa, tá chatão jogar com esse cara, tá? Tá chatão. GG. Não tem mais o que ele fazer, rapaziada. Vai de F. Ah, ele tinha muito balde. É por isso que ele sabia ficar só no ar, no caso, né? Ih, rapaziada. Olha, o cara... Mano, eu tava parado, rapaziada. O cara chegou e me atacou. Mas eu acho que ele não consegue levar, não, hein? Não consegue mesmo, não, rapaziada. Boa. Conseguimos aqui fazer alguma coisa contra ele. O problema é que parece que eu não tô acertando ele. Oxe, do nada eu acertei, cara. Nossa, aquele dali foi um lag, rapaziada. Não era pra mim ter acertado, não, tá? Mas ok. De qualquer forma, ele vai querer ruxar em mim aqui agora? Vai ser o momento que eu vou ruxar nele, mas não consegui fazer nada aqui. Eu acho que ele acertou esse em mim. Ih, rapaziada. Boa, levamos de app, cara. Nossa, foi muito engraçado, cara. Na moral. Aí, rapaziada. Como vocês viram, realmente, cara. Gelo e fogo combina. Quem diria que os opostos se atraem. Mas é isso, rapaziada. Gostei bastante de jogar com essa vídeo. Espero que vocês não joguem com ela. Porque ela é muito, vamos dizer assim, injogável. Dá pra jogar, mas não é lá essas coisas, rapaziada. Dá pra melhorar muito essa build aqui. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, até o próximo. Falou e fui. Tchau.